Existem alguns erros que você, homem, comete na hora H e que muitas das vezes impede de uma mulher chegar ao orgasmo numa relação sexual. Hoje eu separei 4 erros comuns e espero que após assistir todo esse vídeo, você não cometa esses erros novamente e comece a dar muito, mas muito mais prazer pra essa mulherada e faça ela gozar várias e várias vezes em seguida. Antes de eu te revelar quais são esses erros, quero te pedir pra tu ir aqui embaixo do vídeo, deixar o seu like, que isso ajuda o YouTube a não tirar esse vídeo do ar, não restringir ele por conta do conteúdo, já que a gente fala de sexo, o YouTube é um pouco chato com isso. E também se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muitíssimo bem-vindo, já vai aqui embaixo também, se inscreve no canal e ativa o sininho, que assim sempre que eu soltar um vídeo novo aqui, tu vai ser notificado e não vai perder nenhum conteúdo. Agora chega de enrolação e vamos aí pras dicas. Vamos lá, o primeiro erro e muito comum, tanto por parte de vocês homens como da mulherada também, é tu não falar nada na hora H. Ficar ali igual um saco de batata na cama. Não demonstrar de nenhuma forma que tu realmente tá sentindo prazer, que aquilo está sendo satisfatório pra você, que você está presente ali na hora do ato. Meu filho, abre essa boca, seja o que for, elogia a mulher, fala sobre o corpo dela, o quanto ela é gostosa, fala o quanto a pepequinha dela, a bucetinha dela ali é gostoso e tu adora meter nela, te vira. Mas não fica mudo na hora H, isso é bem ruim. Sei também que tem mulheres que ficam mudas ali e também não é satisfatório pra você, homem. Amanda, pode gemer, pode, pode gemer sim, mas equilíbrio, né? Tem muito homem aí que geme mais que a própria mulher. Então assim, a energia feminina dele vai lá em cima, dá uma destonada. Então assim, isso pode até mesmo acabar broxando a mulher. Então tu pode gemer, mas saiba ali, né, a dose certa. Dá uma gemidinha, uma respiração mais ofegante. Outra coisa, tu fazer algo sem o consentimento da outra pessoa é um erro bem comum. Eu vou dar o exemplo mais básico, né? Não vamos pro lado extremo da situação, mas tem homem que, por exemplo, do nada, mete ali no ânus da mulher, no negocinho de trás dela. Gente, o sexo anal não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que sente prazer. Então tem que ser conversado antes de tu fazer uma penetração forçada nessa mulher. Não ache que porque ela tá muito excitada, ela tá adorando transar contigo, tá? Tá ali gemendo horrores, falando o quanto é gostoso e blá, 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 que tu pode enfiar o negócio ali no cu da mulher. Sem perguntar, sem saber se ela gosta realmente, né? Às vezes você mal conhece a mulher e já quer fazer isso. Cuidado. Tem também aquele tipo de homem que ele penetra sem o preservativo, sem ao menos avisar a mulher. Tá lá conhecendo a mulher, nem sabe nada direito sobre a outra pessoa. E se acha no direito de meter sem camisinha só porque o negócio tá gostoso. Às vezes é a segunda vez que vocês transam, tu já se acha íntimo o suficiente pra meter e não perguntar nada pra ela saber se ela realmente gosta, né? Ou se ela faz sexo sem camisinha. Deixa eu te dar uma dica. Se a mulher, ela quiser e ela gostar realmente de fazer sexo sem preservativo, ela for acostumada com isso, com uma pessoa que ela não conhece, fica tranquila, amigo, que ela vai te falar. Ela vai ser a primeira a pedir pra ti pra tu meter sem camisinha nela. Então não ultrapasse os limites. Vai com calma. Esse erro que eu vou te falar agora é na hora do sexo oral. Tem homem que tá ali fazendo um bom sexo oral. O negócio tá bom realmente, a mulher tá quase gozando e ela fala Continua, tô quase lá, como tá gostoso. E daí o que que tu pensa? Porra, agora eu vou surpreender essa mulher. Agora ela vai gozar assim, de uma forma intensa que ela nunca mais vai me esquecer. E tu muda totalmente o movimento. Tu tira o encaixe da tua boca. Pronto, tu tirou o encaixe. A mulher já fica puta. Já se desconcentra toda. Já vai diminuir o nível de excitação dela. Tu pode ficar ali mais 10, 15, 20 minutos que vai demorar pra tu achar o movimento certo. O encaixe certo ali da tua boca pra com que essa mulher chegue ao orgasmo novamente. Então quando a mulher fala que tá gostoso, que ela tá quase lá, que é pra tu continuar. Tu continua o mesmo movimento. Tu não bota tua boca só um centímetro pro lado. Só continua fazendo. Que ali tu atingiu o estímulo certo, né? A região certa que tá realmente fazendo, dando prazer pra essa mulher. Então não queira mudar e achar que se tu mudar, fazer algo diferente, ela vai chegar ao orgasmo. Que vai ser melhor. Que vai ser ao contrário. E é mesmo que ela não vai gozar. Então só continua o que tu tá fazendo. Não importa, pode tá caindo a tua língua, tu continua. Que a intenção tua não é fazer essa mulher gozar. Tu realmente ser bom de cama, viciar ela. Então continua que ela vai gozar rapidinho. Não queira mudar e inventar coisa. Inclusive, se tem algo que é muito importante a mulher leva em consideração, é quando você, homem, faz ela gozar no sexo oral. Poucos homens conseguem fazer isso, mas quando tu faz, tu sai disparado. E ela vai te encher o saco e ficar no teu pé pra transar contigo de novo. Vou deixar no link da descrição desse vídeo o meu treinamento prático, homem bom de cama. Onde eu te mostro em aulas práticas como fazer uma mulher gozar no sexo oral. Qual a posição, qual o movimento, como tu tem que deixar a tua língua. É o passo a passo na prática. Pra tu realmente fazer com que uma mulher chegue ao orgasmo no oral. E também usando os teus dedos. Pra ter acesso, é só tu clicar no link da descrição aqui do vídeo. Ou no link ali dos comentários. Outro erro, um clássico, que eu falei, não vou nem falar nesse vídeo. Mas a gente sempre tem que falar que às vezes tem um aí que não sabe, um desenformado que não tem noção disso ainda, né? A gente nunca sabe o que pode estar passando na cabeça desses homens. Ir direto pra penetração. Qualquer mulher odeia quando o homem vai direto pra penetração. Vocês tem que entender que o corpo da mulher, ele precisa de mais ou menos de 13 a 15 minutos pra ele ficar excitado até ela chegar a um orgasmo. Então, muitas das vezes, tu não vai durar 15 minutos numa penetração. Tu precisa preparar o corpo dessa mulher. Fazer uma boa preliminar, estimular as zonas erógenas dela, fazer um estímulo com os dedos, fazer um oral nela. Não importa. Tu precisa passar por um ritualzinho ali, antes de tu ir direto pra penetração. Porque é por isso que muitas das vezes vocês reclamam que a mulher não goza de forma alguma na penetração. Eu te pergunto, tá? Tu fez um preliminar? Tu fez ela se excitar? Tu fez ela ficar bem molhada, bem lubrificada, antes de tu meter nela? Ai, não fiz, já fui direto pra penetração. Pois é, aí tá o erro. Se fizer uma boa preliminar, fazer com que... Participando do vídeo, gente! Se fizer com que ela fique bem lubrificada, bem safadinha, excitada ali na preliminar, com certeza ela vai gozar, e até mesmo de forma rápida na penetração, e ter um orgasmo intenso. Então, de forma alguma, pule as preliminares. Você precisa aquecer o corpo dessa mulher antes de penetrar nela. Mais uma vez, vou te convidar pra entrar pro treinamento Homem Bom de Cama. Lá são 40 aulas práticas e teóricas de como fazer uma mulher gozar de diversas formas no oral, na penetração, com os dedos, estimulando as zonas erógenas dela. Tudo um passo a passo lá pra vocês em vídeo-aulas práticas. Para você ter acesso, garantir a tua vaga, é só tu clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou no link que vai estar fixado aqui nos comentários. Então, não perde tempo, que eu vou deixar uma oferta exclusiva pra você que tá assistindo esse vídeo, e eu tô te esperando dentro do treinamento.